Quarto Domingo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor. Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Oh, que pastor tão bom! Pois bem, peçamos ao Senhor da Messe, ao Pastor do Rebanho, que mande operários para a sua Messe. Primeiramente, sacerdotes santos, sábios, virtuosos, fiéis ao Santo Padre, fidelíssimos à fé católica. Que não inventem moda, que a sua doutrina seja do catecismo, que a sua doutrina seja da igreja. Peçamos que sejam zelosos, preocupados com a evangelização, com os pobres, com as crianças, com a juventude, com os doentes. Que saibam dialogar com o mundo, mantendo a nossa identidade firme. Hoje também é dia de rezar pelos religiosos, que o Senhor suscite muitas vocações religiosas, rapazes, moças, que possam dar a vida por Jesus e ser sal e luz no meio do mundo, nos vários trabalhos, nos várias dimensões da vida da igreja, da obra da igreja, da missão da igreja. Está aí, é pelo nome de Jesus Cristo, aquele que vós crucificastes. Vejam, é o que Pedro diz, depois da cura, é pelo nome de Jesus Cristo, aquele que vós crucificastes, que este homem foi curado. Note como o nome de Jesus é equiparado ao nome de Deus, é um nome poderoso, é um nome salvador. O nome do Senhor, o nome do Senhor, santo, no Antigo Testamento diz, santo é o nome dele, o nome de Deus. Ora, a gente diz a mesma coisa com o nome de Jesus. Você pode olhar Deuteronômio 5, 11. Olha aí, Deuteronômio 5, 11. Lembre do mandamento, não falarás o santo nome de Deus em vão, o nome de Deus. Mas agora, o que para nós cristãos, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e nos infernos. Leia o hino de São Paulo, Filipenses 2, 5 a 10. Por isso, São Pedro diz, é pelo nome de Jesus, de Jesus Cristo de Nazaré, que este homem está curado. Nome santo tem Jesus, nome santo que liberta, tantas vezes me salvou, tantas vezes, tantas vezes me ergueu, me levantou. O nome de Jesus, o nome quer dizer a própria pessoa, naquilo que ela tem de mais íntimo, de mais verdadeiro. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os primeiros cristãos, é interessante, uniram o nome de Jesus ao título Cristo. Cristo não é o nome de Jesus. O nome é Jesus. Cristo é Messias. Mas para a gente, Jesus é o Messias, de modo que a gente colocou o nome dele, Jesus Messias. Jesus Cristo. Ou seja, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. É pelo nome de Jesus Messias. Assim ficou um nome só. É como uma profissão de fé cristã. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Está certo? Observe também esta frase. Aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. Eu já falei isso a semana passada. Quem ressuscitou Jesus? Foi o Pai. Como? Você já sabe. Na força do Espírito Santo. Depois, São Pedro diz que Jesus é a pedra angular. O que significa isso? O que significa a pedra angular? Olha, imagine um arco de pedra. Um arco. Está certo? Bem no meio, no encontro dos dois braços do arco, se colocava uma pedra de amarração, que suportando a pressão dos dois braços, tornava o arco seguro. Ainda hoje, nesses conventos antigos, aqui em São Cristóvão, nessas igrejas antigas, olha que tem o arco e no meio tem como uma pedrinha assim para cima. É a marca de onde ficava a pedra angular. Então, Jesus é comparado a pedra angular, porque ele une os dois braços do arco. Quais são os braços? Os judeus e os pagãos. A pedra que os pedreiros rejeitaram. Agora é a pedra que une toda a humanidade. Judeus e pagãos no novo povo. Um só povo, a igreja. Outra coisa, aquilo que eu já disse domingo passado, a firmeza da escritura. Em nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Só no nome de Jesus. Jesus é o salvador de todos. Não existe salvação que não passe por Jesus. O cristão respeita todas as religiões. Mas sabe que somente o cristianismo é a religião verdadeira. Somente Jesus é o salvador de todos. Um pagão pode se salvar? Pode. Pode. Porque Jesus morreu por todos. Porque Jesus morreu por ele também. Mas esse modo como os pagãos se salvam, nós não sabemos como. Sabemos que podem, mas como não sabemos. Isso aí está no segredo de Deus. O caminho normal, o caminho ordinário para a salvação é o batismo pela fé em Jesus, recebendo-se o Espírito Santo, entrando na igreja, participando da Santa Eucaristia e vivendo como cristão. Está aí. Esse é o modo. Nós não sabemos de outro modo. Muito bem. É isso que essa primeira leitura tem para nos dizer. Então vamos escutar a música. Nome Santo tem Jesus. Nome Santo que liberta. Vamos agora rezar o salmo responsorial da missa de hoje, que é o salmo 117. É o salmo pascal, por excelência. É o salmo que a igreja canta no domingo de Páscoa. É o salmo que a igreja canta na vigília pascal, durante o aleluia. Quando diz o aleluia, se reza, se canta este salmo. O Senhor é bom, porque eterno é seu amor. Esse amor do Senhor se manifesta mais que tudo, por ter ressuscitado o seu Filho dentre os mortos. Jesus buscou refúgio no Senhor Deus e não foi desiludido. O Pai o ressuscitou. Não morrerei. Ao contrário, viverei. É bom buscar refúgio no Senhor. Ele não confiou nos poderosos deste mundo. Caifás, Herodes, Pilatos. Ele foi fiel somente ao Pai, mesmo passando pela morte de cruz. Por isso o Pai o ressuscitou. Tudo isso está no salmo. O Pai ouviu o Filho Jesus e o libertou da morte, ressuscitando-o. Você pode ver aí também o belíssimo texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 7 a 9. Como o Filho de Deus, pediu tantas vezes ao Pai que o livrasse da morte. E o Pai o atendeu pelo sofrimento. Agora Jesus ressuscitado entra nos átrios do Senhor Deus. Entra no céu como nosso intercessor e mediador. Está aí, meus irmãos. Os textos de São João, eu já disse, são bonitos, são profundos. Não são muito fáceis de ser compreendidos. São João diz, veja, que nós somos chamados filhos de Deus e somos de verdade. Meu querido irmão, minha querida irmã, ser filho, ser chamado filho de Deus é um dom. E somente os cristãos recebem esse dom em plenitude. Porque recebemos no batismo o Espírito do Filho Jesus. Só o cristão, olha, olha, não se espante com o que eu vou dizer não. Mas só o cristão reza de verdade o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração tipicamente cristã. Ah, mas Deus não é Pai dos pagãos, não. Como é Pai dos cristãos, não. Não. Deus é Pai de toda a criação porque Ele é Pai. Mas Ele é Pai dos cristãos de um modo diferente. Ele é Pai dos cristãos porque no batismo Ele deu aos cristãos o Espírito do Filho Jesus. O Espírito pelo qual chamamos Abá Pai. Ah, mas eu tenho o direito de ser filho de Deus. Tem não. Nem você, nem eu, nem ninguém. Tudo é graça. A gente só tem o direito de ir para o inferno. Somente. O resto é graça de Deus. A gente só tem o direito de não existir. O resto é graça de Deus. Tudo é graça. Então, por isso é uma graça São João dizer, filhinhos, nós somos filhos de Deus, somos chamados e somos de verdade. Tornamos os filhos de Deus pelo batismo. Já disse. Porque recebemos o Espírito do Filho Jesus. Você pode ver isso também no capítulo 4, versículo 6 a 7 da carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas 4, versículo 6 a 7. Está lá. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Está certo? E porque sois filhos, o Pai derramou sobre vós o Espírito do Filho Jesus, para que sejais filhos e digais, Abá, Pai. No batismo, a gente foi gerado de novo. A gente foi gerado para a vida de filhos de Deus. A filiação vem no batismo. Existe um texto do qual eu gosto muito, é da carta de São Paulo a Tito, capítulo 3. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode até abrir. Tito 3, versículos 4 a 7. Olha o que diz o apóstolo. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos salvou. Quando foi que se manifestou o amor de Deus? Com Cristo. Com a sua vinda, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele nos salvou. Não por causa dos atos de justiça, de bondade, que tivéssemos praticados. Mas por sua misericórdia. Então, ninguém tem direito à salvação. É graça. Veio de graça. E veio como? Mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Que banho é este? Banho da regeneração. O que quer dizer regenerar? Quer dizer gerar de novo. No banho do batismo, você nasceu de novo. Olha aqui. Banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. No batismo, você recebe o Espírito Santo. Este Espírito, Ele, o Pai, o derramou copiosamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Está aí. Carta de São Paulo ao Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Nós somos de verdade filhos. Não é só de nome. Filhos porque recebemos o Espírito Santo do Filho, Jesus. E esse Espírito nos faz chamar Abá, Pai. Não somente somos chamados filhos, mas somos de verdade. E os não cristãos, já disse, e vou repetir, eles são amados por Deus, mas não podem ser chamados filhos de Deus no sentido forte. São filhos no sentido de que toda criação é filial. A filiação no sentido forte, somente pode ser recebida no batismo. É por isso que um não cristão, na nossa missa, não deveria rezar o Pai Nosso. É interessante que os adultos que estão se preparando para o batismo, a primeira coisa que se diz a eles é que não rezem o Pai Nosso. Eles rezarão quando, na véspera do batismo, o diácono, numa celebração diante do bispo, o diácono, lê para eles o evangelho no qual Jesus ensina o Pai Nosso. Que é para que eles, era assim na igreja antiga, aprendam o dicó e rezem o Pai Nosso na missa na qual serão batizados. Vão ser batizados na noite da Páscoa, crismados e rezarão o Pai Nosso pela primeira vez. Ousamos, ousamos, não é direito, ousamos, na força do Espírito Santo, chamar de Pai o nosso Deus. Esta filiação vai crescendo em nós. Veja, eu já sou filho desde o batismo, mas esse amor filial, essa vida de filhos deve crescer em nós. E como é que cresce? Cresce pela nossa abertura à graça do Senhor. Pela nossa abertura à ação do Espírito Santo em nós. Cresce pela recepção dos sacramentos. Cresce pelas boas obras que eu faço. No entanto, essa plenitude de filho só vai aparecer em nós na glória final, quando Cristo, nossa vida, aparecer. Olhe, pensando bem, esta é a finalidade da vida cristã. Nos fazer participar plenamente da filiação do Filho Jesus. Participando da sua natureza divina e podendo chamar para sempre, chamar para sempre a Deus de Pai. Está aí. Vamos ver aí, trecho por trecho, esse evangelho que é tão bonito. Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor. Olha, é difícil em português a gente traduzir o que Jesus está querendo dizer. Bom pastor. Em grego, bom é calós. Jesus diz, é goeimi, ro calós, ro poeimim. Eu sou o bom. Mas não é só bom. Calós é bom, belo, perfeito. Veja, Jesus não é um pastor. Ele é o pastor perfeito. Ele é o pastor pleno. Ele é o pastor único. É isso que Jesus quer dizer. E veja, ele diz por que é o bom pastor. Ele diz por que é o belo pastor. Olha aqui. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Está aí no versículo 11. Ele é o bom pastor, não teoricamente. Ele é o bom pastor porque é capaz de morrer para que as ovelhas vivam. É o que diz hoje o missal na hora da comunhão. Ressuscitou o bom pastor, o belo pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Sim, é realmente o bom pastor. O bom pastor que é capaz de se esgotar totalmente para que as ovelhas vivam. Por isso, todo aquele que é pastor em Cristo, o santo padre, com os bispos do mundo inteiro, sucessores dos apóstolos, os sacerdotes, devem encarnar nas suas vidas a imagem do bom pastor. O padre e o bispo são aqueles que devem dar a vida pelas ovelhas. Não mercenários, mas pastores. Qual é a diferença entre o pastor e o mercenário? Olha o mercenário. Olha o que Jesus diz. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge e o lobo as ataca e despeça, pois ele é apenas o mercenário que não se importa com as ovelhas. E são tantos lobos. Lobo pode ser ver o pecado do rebanho, ver a infidelidade do rebanho e ficar calado. Ah, mas eu não vou corrigir não o povo, porque o povo vai ficar com raiva de mim. Não vou corrigir não, porque senão eu não vou ser popular e querido. Veja, é mercenário. Não se preocupa com as ovelhas. Quem se preocupa, quem ama, corrige. Quem se preocupa, quem ama, perde tempo com as ovelhas. Quem se preocupa, quem ama, realmente busca como fim último a salvação das ovelhas. O mercenário vê o lobo chegar e abandona as ovelhas. O mercenário foge. O mercenário não se importa com as ovelhas. É diferente de Jesus. E é diferente daqueles que pastoreiam de verdade em nome de Jesus. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Essa afirmação é danada de profunda. Porque conhecer quer dizer ter intimidade. Jesus diz eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E aí ele diz uma frase impressionante. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. Ou seja, a comunhão de Jesus com as suas ovelhas é como a comunhão dele com o pai. E essa comunhão é o Espírito Santo. Como o pai derramou o Espírito Santo sobre Jesus, o Espírito de amor, Jesus deu às ovelhas esse Espírito Santo. por isso ele diz eu conheço as minhas ovelhas eu amo minhas ovelhas minhas ovelhas têm o meu amor assim como o pai me ama e eu amo o pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida. Ainda hoje Jesus dá a vida pelas ovelhas em cada eucaristia. Então a gente vive da vida de Jesus. E aí Jesus diz uma palavra misteriosa. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Sim. Há pessoas boas fora da igreja? Há. Há sim. Há pessoas fora da igreja até fora do cristianismo que vão se salvar? Sim. Porque como eu já expliquei domingo passado e expliquei na primeira leitura de hoje Cristo morreu por todos. Mas como é essa salvação? Só o Senhor sabe. E quem são essas pessoas? Só o Senhor sabe. Veja, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas aí é obra de Cristo a gente não sabe como vai ser nem quando vai ser. Aí nosso Senhor termina dizendo uma coisa linda. É por isso que o Pai me ama. Repare que coisa mais linda. O Pai me ama porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida para depois retomá-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Que coisa linda. Ninguém tira. Eu dei livremente. Por fora estavam tirando. o beijo de Judas com sua traição. A malandragem, a desonestidade do Sinédrio, a covardia de Pilatos, a malvaldeza dos soldados. Sim, mas ele dentro estava entregando a vida no seu coração, na sua consciência. Eu a dou livremente. Eu tenho o poder de dá-la e tenho o poder de retomá-la. Este foi o preceito. Esta foi a ordem que eu recebi do meu Pai. Então, eu tenho dito muitas vezes a vocês que foi o Pai que ressuscitou Jesus. Aí você poderia dizer, olha, mas Jesus disse que ele mesmo vai retomar a vida dele. Que ele tem o poder de retomar. Sim, mas o que ele diz? Este foi o preceito que eu recebi do meu Pai. Jesus ressuscita no sentido de que ele amorosamente se entrega e deixa que o Pai o ressuscite. ele se deixa ressuscitar pelo Pai. É este o sentido. Em obediência de amor. Em comunhão de amor. Muito bem, meus irmãos. Então, era isto que eu queria dizer sobre este evangelho tão bonito. Peçamos, peçamos hoje jornada de oração pelas vocações sacerdotais. Que nosso Senhor nos dê mais vocações sacerdotais e religiosas. Mas nos dê padres assim, apaixonados por Jesus, fidelíssimos à igreja, fiéis ao magistério do Santo Padre, fiéis à fé católica, que não ensinem coisas da sua cabeça, mas ensinem a fé da igreja de acordo com o catecismo da igreja católica. Padres que sejam padres inteiramente. Padres pregando, padres no seu divertimento, padres na vivência reta, honesta, sincera, do celibato. Padres no seu modo de viver completamente. Então, que nosso Senhor ajude nossos seminaristas a se tornarem padres assim. Que nosso Senhor ajude nossos religiosos a aparecerem e serem religiosos. A viverem uma vida não mundana, mas uma vida de religiosos, de quem deixou tudo, de quem deixou o mundo para servir Jesus e ser luz do mundo. eu dou minha bênção e peço a nosso Senhor isso, que você abra seu coração para esse ministério, essa realidade tão bonita do sacerdócio e da vida religiosa. Apoiem os rapazes que querem ser padres, as moças que querem ser religiosas, os rapazes que querem entrar na vida religiosa. Se um parente seu, um amigo seu, quiser ser religioso, religiosa, padre, incentive, ajude. Nós precisamos, a igreja sempre precisará de padres e religiosos santos e precisa contar com a sua oração. Pois bem, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com o cuidado e o carinho do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Ele ressuscitou.